Eu vou deixar você embora, mas não tinha na cara do seu pescoço Adorando o seu namorado, mas saber que ele é gordo Simbora, é gordo Lentido no arrochote, esse simbora é só o ouro Mas tem que andar a brincar, mas o bagado não da série O barulho é assim como você, não é mulher que é assim E quando a gente tá na capa, eu te ligo, eu nunca se adivinha Quando a gente faz amor, e na hora você chega a sua linha Eu tiro sua calcinha e você, agrediu Eu vou deixar você embora, mas com minha cabeça fez você Agora o seu namorado, mas saber que ele é gordo Eu vou deixar você embora, mas com minha cabeça fez você Agora o seu namorado, mas saber que ele é gordo Simbora, é gordo Lentido no arrochote, esse simbora No arrochote, esse simbora é gordo Mas com minha cabeça fez você E quando a gente está na capa, eu vou deixar você E quando a gente está na capa, eu vou deixar você Leitinho do ar, chão, que esse sim é morar Prometi a mais de um morar Mas hoje não é meu dia de sorte E tua volta não vai ser no ar Te esquecer do que eu recorre Você me tirou do coração, mas eu não te liguei a frente O amor não é baia, a saudade e a gente amou Amou Já me ensinou a beber Já me ensinou Me ensinou o amor Qual é que vai estar te esquecer Já me ensinou a beber E já me ensinou a sofrer Me ensina o amor Qual é que vai estar te esquecer Já me ensinou a beber Já me ensinou a sofrer Me ensina o amor Qual é que vai estar te esquecer E já me ensinou a beber Pois já me ensinou a sofrer Me ensina o amor E já me ensinou a sofrer E já me ensina o amor O amor O amor O amor O amor O amor É que vai estar te esquecer Já me ensinou a beber Música Música É bom demais, é bom demais, é bom demais Eu tava na balada, tava comendo cuscuz, mas com uma navinha e ela mistou pra mim Tudo me perguntou, e aí tudo tem horário, eu lembrei, eu descobri assim Eu tava na balada, tô comendo cuscuz, mas com uma navinha e ela mistou, eu descobri Eu lembrei, eu lembrei, eu descobri assim, olha a mamãe, quer a mamãe, quer a mamãe É isso aqui no Snoop Bar, hein? Feiras na quarta-feira e sexta-feira, soma ao vivo aí Feito do Ralsó de hoje, ó Feito em porra ao vivo, feito em cima de baixo, todas as quatro e sexta-feira É diferente, vem com a gente, quero ver zero pirado Essa dança é muito louca, não quero me levar Já mostrei pra santa-trás, pra dançar uma espança Construir a batida, com um porto muito louco Quando estava triste o meu coração, eu fui para o canto e fiz essa canção Tchutchuta, vem aqui pro sol de grão Vou te botar na grão, que te dá muita visão Tchutchuta, vem aqui pro seu bebinho Vou te botar na grão, que te dá boa Não tá indo, eu vou passar zero na mão É assim, é assim, eu vou mostrar que eu sou de grão Você, você, eu vou para a minha raviola Você, você, eu vou trazer você pra mim Você, você, eu vou pegar você na mão Eu vou passar aqui, eu sou de grão Então, madela, 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 madela Levanta a mãozinha na palma da mão Não, eu vou te botar, então Levanta a mãozinha na palma da mão Tu, 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 tu... Tudo o gordo gosta, uma sacanagem, né? Era só mais possível que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era padre e família Era só mais possível que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era padre e família Tem Deus de Deus E eu só quero ela, sem ser feliz Anadão, finalmente, é o papelão que eu nasci É, de poder me odiar E ter a consciência que o homem desceu É, nesse dia pra manhã, galera Todas as quatro e sexta-feira aqui no Izuquibá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!